Olá, estamos em mais um programa aqui da Boc News TV e o tema central do programa de hoje será trabalho, o direito e o trabalho. Para o tanto, estamos trazendo o advogado trabalhista Marcelo Pavão de Freitas, que vai explicar detalhes do que está acontecendo, a questão da terceirização, a questão da reforma trabalhista que está sendo discutida no Congresso Nacional, enfim, e outros temas importantes que certamente fazem e farão a diferença para você, internauta. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um programa da Boc News TV. Boa tarde, boa tarde, Fernando. É uma honra estar aqui no Boc News, uma satisfação estar falando para a nossa cidade num jornal, num veículo tão conceituado como o seu. Muito obrigado pelo convite. Então é importante, Marcelo, você que foi também presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas da Baixada Santista, hoje, hoje o cenário, afinal, o que não falta é discussão com tantas reformas que estão sendo feitas, recentemente o presidente Michel Temer assinou a questão muito importante e discutível também sobre a terceirização, o que isso influencia no dia a dia do cidadão comum, tanto da iniciativa privada como também do poder público? Olha, é importantíssima essa sua pergunta, essa dúvida, porque a questão da terceirização, a gente começa falando o seguinte, a terceirização, de uma forma simples, ela não é um monstro, não é algo que deva ser evitado, não é algo que não deva ocorrer. Isso para a gente começar falando que não é uma empresa terceirizada como um monstro que deve ser combatido. O problema que nós temos no Brasil é que nós temos órgãos que são constituídos para a fiscalização que são totalmente inoperantes. E a gente tem uma situação da fiscalização do trabalho como algo que é muito mais inoperante do que o restante. Então, isso passa a ser um drama no momento que você tem empresas terceirizadoras de trabalho que não querem ser empresas. Como é que eu posso dizer isso? Então, são empresas que às vezes não existem, que são criadas para entrar numa lacuna da mão de obra, e aí elas são contratadas. Fim do contrato, essas empresas são murchadas, extintas, e os trabalhadores ficam verdadeiramente a ver navios. O que acontece, por exemplo, dois exemplos de empresas muito famosas na região, que são exemplos práticos dos malefícios da terceirização. Nós tínhamos a H1, tivemos a Pires, tivemos a H1 e a Capital, aqui em Santos. Empresas que muitos dos seus telespectadores, das pessoas que estão nos vendo e ouvindo, devem ter ouvido, que fizeram segurança com a Águia, a UNO e diversas outras. O que aconteceu? Essas empresas trabalhavam de uma forma substancial para órgãos públicos. Banco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, fóruns e secretarias e departamentos. O que aconteceu com essas empresas? Elas estão em nome de dois laranjas, duas pessoas que não têm bens, duas pessoas que não têm por onde responder, e elas trabalhavam para a entidade pública. Durante os contratos, o que acontecia? Eram retidos fundos de garantia, horas extras, cargos previdenciários e todos os demais encargos. As pessoas só recebiam salário. Então, de acordo com a lei, o órgão público passar fazia o repasse, os trabalhadores recebiam salário, no final do contrato, eles foram todos mandados embora, dezenas, centenas de trabalhadores na região não receberam seus haveres, e agora, com essa mudança da lei, a responsabilização do ente público passa a ser limitada à não fiscalização. E aí vem uma ficção legal, porque o que é a fiscalização? Para muitos juízes, para muitas autoridades do judiciário, basta uma simples reunião dizendo que A e B se reuniram para fiscalizar o contrato de C e está tudo bem. Só que não está tudo bem. Hoje, esses trabalhadores não podem mais reconhecer, junto ao órgão público, que seus créditos não foram pagos. O ente público falou, o problema não é meu. Você vai ter que ir atrás dos sócios, que a gente já sabe que são laranjas. Então, o grande problema é que, por não haver uma efetiva fiscalização, essa terceirização é nociva e prejudicial ao trabalhador. Hoje, inclusive, pela essa alteração recente da legislação, acabou com a figura do responsável solidário. Na prática, o que era? O cidadão contratava um trabalhador, mas continuava dando ordens a ele, continuava passando todas as orientações, o controle efetivo do trabalho, apenas ele não recebia, ele não era contratado diretamente. Aí, o que aconteceu? Ele simplesmente não recebeu as coisas, o que vai acontecer? Ele vai atrás do tomador de serviço. Antes, havia a condição da solidariedade, que você, se tivesse contrato direto, você pedia o vínculo direto, que é o caso que você falou do condomínio. Hoje, não pode mais. Você tem que esgotar as vias judiciais atrás do empregador direto para lá no fundo, daqui a alguns anos. E pode prescrever também. Então, isso é uma dúvida que é muito importante. Quando se ingressa na justiça do trabalho, já se ingressa contra todos. Não se ingressa contra um para se ingressar contra outro depois. Já se ingressa contra o prestador, o tomador e todos os seus atravessadores, vamos colocar assim. Eu, semana passada, no escritório, tive ainda uma cliente que é uma ação contra um plano de saúde, que na mesma sala, ela me trouxe a informação de que existem quatro CNPJs trabalhando na mesma sala. Quatro empresas diferentes, subordinadas ao mesmo guarda-chuva. Isso é só para atrapalhar o trabalhador. Essa terceirização ilimitada, que é o que estão aprovando, também é outra situação muito danosa. Porque como se explica você contratar uma pessoa jurídica para fazer o serviço da sua empresa? Não tem justificativa. Querem aplicar no Brasil aquela metodologia americana, onde a pessoa fala assim, olha, eu vou contratar o jornalista por 200 mil dólares por ano. Você pega 200 mil dólares, divide por 12, é o teu salário. E desses 200 mil dólares, você vai tirar os encargos, o teu plano de saúde, o teu aluguel, ou seja, está tudo ali dentro. Você deu um preço para receber. Os encargos são seus. No Brasil não é assim. No Brasil você tem que recolher os encargos. Então aí vai a primeira, a grande crítica que eu faço a essa lei, que ela não fala em flexibilização de encargos. Quer dizer, no momento que você tem um salário que custa 2 mil e no final das contas, para o empregador, esse trabalhador vai custar 5 mil por mês, o que vai acontecer? Não fecha a conta. Porque o cara só recebe 2 mil. Ele vai ter descontado ainda a INSS, vai ter descontado o Vale Transporte, ele vai ter descontado uma série de coisas. E o empregador paga duas vezes e meia isso, só de encargos. É esse que é o grande detalhe. Quer dizer, a legislação deveria e deve prever flexibilização de encargos para quem contratar. Quer dizer, o maior número de vagas, você vai descendo a alíquota dos seus encargos. Mas hoje não. Hoje a gente tem, recentemente aumentaram o ICMS por um erro do governo. Aumentaram a Luz por um erro do governo. Aumentaram o PIS e COFINS por erros do governo. Porque a gente paga imposto é porque os nossos governantes gastam demais. Sem dúvida. E quem está pagando é o empresário e o empregado principalmente. E o empresário, infelizmente, não de forma generalizada, mas uma grande quantidade de empresários, entraram nessa ciranda de achar que a terceirização é a solução dos problemas. Não é. Então tem muita gente que fica terceirizando sem critério. E aí você tem o primeiro problema que vai acontecer. Há uma previsão de que os terceirizados aumentem de 13 milhões hoje para em torno de 52 milhões. Isso representa algo em torno de quanto da massa produtiva no país? Mais da metade? Mais da metade da massa produtiva. E aí a gente está, imediatamente, entrando num lodo muito perigoso que é o do subemprego. O subemprego o que é? Vamos dar um exemplo simples aqui em Santos, que a gente tem muito comércio. Então nós temos um piso do sindicato do comércio que foi conseguido pelo comerciário através de anos, décadas, de muita luta e tal. Então vamos supor que hoje o piso seja de R$ 1.500. Aí eu tenho uma loja e vou contratar uma empresa terceirizada para fornecer mão de obra para o meu balcão. E essa empresa terceirizada, por ter outro regimento jurídico, ela vai ter um piso salarial que pode ser um salário mínimo. Então, imediatamente, eu abaixei o piso salarial do comerciário em R$ 600. E a tendência, então, é o surgimento até de outros sindicatos que podem abrir brechas. Sim, sim. Ou o fim dos sindicatos, porque há uma mudança, há um projeto, uma discussão séria no Senado, que é o fim do imposto sindical. Se o fim do imposto sindical obrigatório for aprovado, a tendência é que os sindicatos murchem. Porque o ideal eram os sindicatos únicos e fortes. Não sindicatos... Hoje a gente é capaz de ter dois sindicatos, cada cidade tem um e a coisa perdeu muito do seu atrativo. Então a terceirização, no meu entendimento, do jeito que ela está sendo empregada no Brasil, ela está sendo empregada de uma forma errada e que em pouco tempo, não vai demorar muito, as relações de trabalho vão começar a explodir. Porque, ao mesmo tempo que nós temos empresários idôneos que querem que a sua empresa ande, que a coisa cresça, nós temos muitos empresários que estão vendo nessa situação a chance de fazer dinheiro. Mas não é de criar emprego, é de fazer dinheiro. E isso que é o grande problema. Porque você está precarizando as relações de trabalho, você está criando subemprego. E agora, eu tive recentemente falando com alguns juízes do trabalho, eles estão falando, não, pelo que eu entendi da lei, é só para ir trabalhador temporário, de empresa temporária. A lei diz isso, só que no final ela diz, ou para suprir necessidades. Essas necessidades são constantes. E aí para provar que nariz de porco não é tomado? Então, a legislação trabalhista, aí o pessoal fala, temos que acabar com a CLT. A CLT, para mim, já tinha que estar acabada há muito tempo, desde que surgisse um código do trabalho. E um código de processo de trabalho é simples, está na lei. Você tem que receber isso e ganhar isso. Não tem que ter entendimento de juiz, porque senão fica aquela coisa, o juiz tem que julgar. E na justiça do trabalho, infelizmente, é aquela. Agora, existe o juiz que fala assim, não, tanto que tem uma divisão na justiça do trabalho, assim, é o juiz CPF e o juiz CNPJ. Então, o juiz CPF é aquele que julga a favor do empregado. E o juiz e CNPJ do empregador. Eu já falo, não tem que ter nem CNPJ, nem CPF, tem que ter juiz. Ele tem que ser juiz, ele tem que ver os dois. Agora, o que é que a gente está vendo? A gente está vendo uma relação cada vez mais atribulada do trabalho. Nós estamos vendo as relações de trabalho ficarem cada vez mais tensas. E as pessoas vão começar a reagir, e esse é o meu temor, de forma cada vez menos pacífica. Então, nós estamos vendo, por exemplo, aqui em Santos, a atual greve dos servidores públicos. Com a terceirização ilimitada, em tese, os concursos públicos estão ameaçados. Então, isso é uma forma de você fazer uma pressão. Por exemplo, essa questão das OS trabalhando. É uma coisa muito perigosa. Quer dizer, por que eu vou terceirizar algo se eu recebo o dinheiro de Brasília? Porque, na verdade, o que a gente vê, se Brasília manda, o Ministério da Saúde manda em torno de 10 mil por médico, o médico vai receber 2,5 mil, 2 mil. Porque passou por um monte de cacique. É um monte de cacique, quase não tem índio. Coitado do médico, está lá só cacique. E aí a gente vê, é o superintendente, é o coordenador, é o subcoordenador. Na hora, o que trabalha, parece aquela cena que a gente via há um tempo atrás, né? Tinha aquele caminhão que parava, da Prodesan ficava um varrendo e cinco olhando, né? Aí você ia ver, era tudo supervisor. Sim. E só tinha um. Aliás, esse é o grande problema. Esse é o problema. Porque você tem tanto a expressão aspone, que pouca gente para executar. Exato. Então tem muita gente mandando e pouca gente para capinar ali o mato. E todo mundo quer salários altíssimos. Às vezes um desse cidadão ganha equivalente a oito, nove profissionais que poderiam estar, além de gerar emprego, você está gerando... Exato. Então é um problema sério. E tem um episódio muito claro, que é a tentativa da própria Prodesan aí também. A Prodesan está passando por essa discussão. Oitenta e um profissionais, eles foram, já receberam o aviso prévio. E a dúvida, até houve uma tentativa de greve que acabou não ocorrendo, a dúvida justamente é essa. Será que essa empresa que hoje executa serviço de limpeza nas escolas, ela vai... Eles vão continuar recebendo o mesmo salário? Essa é uma grande discussão. E aí eu pergunto, essa questão é maravilhosa. Os direitos, né? Por que trocar de uma empresa para outra? Exatamente. Qual é o sentido? Ah, porque perdeu a licitação. Então se perdeu a licitação, mas há uma negociação para absorver os trabalhadores da empresa atual, a conta não fecha. Porque se a empresa que venceu a licitação tivesse o material humano para trabalho, ela, olha, poder... Não, na verdade, o que nós temos? É uma situação de terceirização sem sentido. Porque como é que você vai explicar? Olha, você... E pela nova lei de terceirização, se eles saírem de uma empresa para passar para outra, existe uma quarentena. Então, na verdade, o trabalhador está virando uma massa de manobra. Ele está virando um agente como se fosse um jogo de carta. E não pode ser tratado do trabalhador. Ele tem que ter... Devemos respeito ao trabalhador, seja qual for... E o que está acontecendo? O trabalhador está... Por que ele não fez greve? Ele está de aviso prévio. Viram para ele e falam assim, olha, se você avisa o prévio e fizer greve, não vou te absorver. Então, ele não faz greve. Quer dizer, nós não podemos ser reféns das relações de trabalho desse ponto. Porque o poder sempre vai ser do empregador. É ele que tem o dinheiro, é ele que tem o poder de mando. O trabalhador só trabalha. Aí vem aquela história que eu combato há muitos anos. Quando se fala assim, ah, o colaborador. Eu abomino o termo colaborador. Ele é um trabalhador. Sabe? Ele não está aqui porque ele está colaborando. Colaborou é serviço voluntário. Mas isso é uma terminologia norte-americana que é para transformar o trabalhador em número. Então, você não é mais uma pessoa. Você é um número que pode ser apagado. Então, por ser apagado, você não é importante. Então, a gente fala, fala, fala e cai o quê? Os nossos governos, sejam eles o municipal, o estadual, o federal, eles não cumprem com o seu papel, transferem a sua obrigação para a população, sejam os empresários, sejam os empregados, e fica só assistindo os dois se pegarem. Aí, de um final, vem essa situação que nem da Previdência. A Previdência é um rombo absurdo. Para de desviar pela DRU, aquela desvinculação das receitas da União, e devolve esse dinheiro para a Previdência para ver como ela não fica com superávit no mesmo segundo. E a terceirização também, Marcelo, tem a questão do impacto no próprio INSS e os institutos públicos que existem. Porque se você vai terceirizar, os salários serão menores, porque aí você vai ter uma empresa por trás. Isso já acontece, por exemplo, na área de comunicação em Santos, por exemplo, que a empresa é uma empresa e, obviamente, ela teve um contrato renovado, que é renovado a cada ano, foi um aumento de 800 mil reais, contrato de quase 9 milhões de reais, começou em 7 milhões e meio, já está em 9 milhões de reais, no meio de uma crise que as pessoas dizem. Isso está aí, foi público, sai no dinheiro oficial. E tem esse aspecto também, como é que fica esse setor de Previdência, tanto pública e também o próprio INSS? Como é que fica? Porque cada vez vai entrar menos gente contribuindo, isso vai quebrar lá na frente. Vai quebrar, porque a gente está numa falta de fiscalização e de otimização de valores. Então, eu fico pensando nessas crianças que estão hoje que não vai haver isso no futuro, porque cada vez mais as pessoas estão entrando na informatização, na informalidade total, ou seja, a quantidade de pessoas hoje que não recolhem nada é gritante. E você tem a Previdência, cada vez menos dinheiro de gente saindo, mais gente querendo se aposentar, o servidor público já é a Previdência Especial, a Caixa de Pecúlio, que também a gente sabe que o cheiro não está legal. E, infelizmente, nós precisamos parar e repensar o Brasil antes que quebre de vez, porque nós estamos a passos muito largos para quebrar o país. Vai quebrar esse país, vai quebrar. Virar uma Grécia. Vai pior ainda, porque a Grécia, eles ainda têm uma cultura de renascimento. Nós, no Brasil, temos uma cultura de acabar com o nosso recurso natural e mudar para outro lugar onde tem outro recurso. A gente não renova, a gente não exige que o poder público faça aquilo que ele deve fazer. A gente, infelizmente, cai naquela história que, se a coisa der certo, foi que Deus quis, graças a Deus. E, se Deus quiser, não vamos acontecer nada. Então, a gente precisa começar a cobrar com objetividade nossos direitos e deveres e que as leis sejam cumpridas. O maior problema dessa reforma trabalhista que está é, por exemplo, deixar sindicato negociar sobre a lei. Lei é lei. Ou então revoguem, mudem a lei. Nós não podemos deixar no entendimento de terceiros. É muito perigoso o campo que o Brasil está entrando. É muito perigoso a gente fazer essa terceirização sem as pessoas saberem o que é efetivamente a terceirização. É deixar a gente ficar acreditando que essa história que o presidente Temer fez de liberar o fundo de garantia, ele não fez nada mais do que abrir mão de um período de dois anos para quem foi mandado embora por justa causa e pediu demissão. Quem estava há mais de três anos já parado, podia levantar. Só que ninguém falava isso. Ninguém fala. Vai ver seu dinheiro. E aí, o que as pessoas trabalhadoras? R$ 24 bilhões não foram depositados e jamais serão. Infelizmente, esse é um seríssimo problema, entre outros problemas, mas esse é um tema muito importante que você, internauta, deve ficar atento com as mudanças que vão acontecer, seja você que trabalha na iniciativa privada ou no poder público. Infelizmente, a terceirização não é tão bonita como estão pintando que seja. A gente agradece a presença do advogado trabalhista Marcelo Pavão de Freitas e a gente já convida para outras oportunidades participar aqui do programa Boc News TV aqui na internet, no nosso canal no YouTube. Muito obrigado. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Sempre que chamar, estaremos aqui. Obrigado. 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 Obrigado.